Tá linda essa rúcula, gente. Olha que esfolhão grande. Eu vou fazer um suco verde. Calde milho. Nós chamamos de... Esse foi um cural rústico. Ficou até que bom, gente. Não foi 100% não. Mas deu pra comer. Ficou delicioso. Mais flores, gente. Eu acho essas flores tão lindas. Aqui na casa da minha tia tem tantas. Eu acho tão lindo e é tão bom ter no quintal. Porque elas sempre estão floridas. É impressionante. Eu adoro essas florzinhas. Principalmente o amarelo. Tomate. Olha que lindo esses tomates. Olha que lindo. E desses grandes, hein? Aqui tem também bastante tomatinhos. Gente, como tá lotado. Olha isso. Fruta direto do pé, ó. Gente, eu vou confundindo. Achando que era uma temoia. Mas ela não é uma temoia. Ela é uma... Ai, meu Deus. Eu esqueci o nome agora. Eu esqueci totalmente o nome. Quem lembrava, me fala aí. Requeijão caseiro. Feito aqui em casa, ó. Bolo. Gente, eu não filmei. Não fiz o vídeo gravando. Do começo ao fim. Como que eu fiz. Mas esse é um bolo de soro de requeijão caseiro. Aqui já veio um rato, ó. Uma ratinha. Mas praticamente você vai usar ovo, açúcar, soro, leite. Manteiga se precisar. Se o soro não for tão... Tão gordo. E depois você só bate no liquidificador. Usa farinha. Faz as suas próprias medidas, sabe? É... Farinha... Aqui eu usei farinha com fermento. Tá vendo que ela não cresceu muito. E aqui é assado no forno a lenha. Aqui é o fogo, ó. E aqui, ó. Tá o forno. É bem antigo esse forno, ó. E aí assaram os três, ó. Esse aqui é sem açúcar. Pra quem não pode comer açúcar. E esse aqui é com açúcar. Quem já tomou suco de ceriguela? Eu nunca tinha tomado. E eu amei. Simplesmente amei, gente. É muito gostoso. E fica muito encorpado. Muito, muito, muito. Vocês vão ver aí. Olha só. Que delícia. Eu tô aqui tentando fazer uma mousse disso. Vamos ver se vai dar certo. Teve coalhada também, gente, ó. Uma coalhada... Eu nunca tinha feito uma coalhada tão perfeita. Toda a minha vida, ó. Não teve muitos ouros. Só pedaços mesmo. Acabou, meu amigo. Não tem mais, não. Nossa espestona bonita. Nossa espestona bonita. Essa espestona bonita. Essa espestona bonita. Essa espestona bonita. Essa espestona bonita. Não tem mais. A rotina tá sendo movimentada aqui, né? Meu irmão deixou esse pernil aí de porco pra mim. A gente resolveu assar no domingo à tarde. Assamos. Compramos umas linguiças. Assamos também. Compramos um refrigerante, uns pão. Fizemos vinagrete. Imagina como que tava bom, gente. Tava muito bom. E em família é tudo muito melhor, né? Abobrinha que eu fui lá depois no outro dia buscar na roça. Mostrei essas flores aí tão amarelas de abóbora. E essa flor é de São Caetano. Beijinhos e até o próximo vídeo.